Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leo Márcio, eu sou consultor técnico de segurança de trabalho. Sou graduado em Geografia e pós-graduado em Gestão. Então, vamos lá. Há um clima de muita preocupação relacionado ao coronavírus, na verdade, uma verdadeira pandemia, onde as pessoas normalmente estão criando um clima muito pesado em relação a isso. Se você voltar lá atrás na história, você vai perceber o quanto nós somos sólidos em relação a nossa fé. Se você reparar, se nós repararmos, desde a época do Egito, desde a época de Moisés, as pessoas eram recebidas, muitas das vezes, com algumas coisas enviadas por Deus, talvez. Porque o mundo está passando por uma turbulência muito pesada. O mundo está passando por uma turbulência de descrença, a fé. Aí o ser humano está focado só mesmo no capitalismo, no materialismo, e esquece de uma coisa muito importante no meio disso tudo, a fé, a crença em Deus. Naquela época, o povo do deserto, eles andaram 40 anos dando a volta, volta, giro, giro, porque eles não acreditavam naquilo que era mais importante, que era o amor de Deus. Nos tempos atuais, talvez esteja até pior, porque nós estamos criando um cenário que está desvirtuando os valores, muitos valores mesmo. Se você pegar a Constituição que foi baseada em valores reais, constituída por famílias, se você pegar a Constituição nossa, você vai ver que muita coisa está sendo desvirtuada nesse momento. Muito pecado, muita coisa ruim, as pessoas estão deixando de acreditar em Deus. O pecado está desenfreado. As pessoas, a momento algum, eu vejo todas as reportagens e entrevistas, a momento algum as pessoas falam em Deus. É claro que existem aqueles religiosos. Você já viu falar na aparição de uma de Górias, de Maria, na aparição de uma de Górias? Nunca viu falar, né? Porque você nunca se preocupou com isso. Maria tem aparecido, para aqueles que acreditam e veneram ela, Maria tem aparecido constantemente em Mãe de Górias, em outras cidades, para videntes, inclusive videntes católicos também, aonde Maria manifesta o pedido de oração para as pessoas, porque as pessoas estão caindo em descrença em relação à fé. Jesus está muito triste comigo, com você, em relação a isso. Nós precisamos nos conscientizar na fé. Nós precisamos acreditar na fé. Aquele que abraça a fé, conforme pedido por Maria. Amigo, você é órfão de mãe? A sua mãe está viva? A sua mãe biológica está viva? Então, você não é órfão de mãe. A sua mãe biológica está morta como a minha? Eu também não sou órfão de mãe. Porque Jesus não foi órfão de mãe. Deus é tão maravilhoso que mandou uma mulher pura, verdadeira e sincera, humilde ao extremo, onde, na história de Jesus, ela permaneceu calada, sofrendo e calada, esperando a ressurreição do seu filho, Jesus. Ela foi consagrada por Deus, ela foi escolhida por Deus por ter sido a virgem, mulher, onde, na sua pureza, na sua fidelidade com Deus, Maria, Maria gerou, através do Espírito Santo, o nosso poderoso Jesus. Antes disso, Jesus já existia. Jesus é filho primogênito do nosso Senhor Deus, aquele Todo-Poderoso. Nós precisamos urgentemente voltar a essa fé, parar com esse medo, parar com esses receios, com essa coisa de colocar terror na vida das pessoas. Fala de Deus. Quantas das pessoas não estão com AIDS, com doenças, muitos mais graves do que esse tal de coronavírus aí? Praga semeada por Satanás? Quantos e quantos não estão contaminados com vários tipos de doença? Ebola lá na África, ninguém fala sobre isso, mata a gente todos os dias. A AIDS, de forma desenfreada, mata a gente todos os dias. Nós precisamos nos conscientizar da realidade do mundo em relação a todas as doenças. Nós vivemos muito mais do que uma pandemia. Nós vivemos a pandemia da falta de fé, da falta de crença em Deus. Nós precisamos ter uma família com base espiritual, religiosa, na fé, onde nós precisamos ser humildes e prostarmos diante de Deus. Faça-se pequeno e ponha Deus maior, porque Ele é maior do que tudo. Você é miserável, eu sou miserável. Nós somos miseráveis na fé, mas Deus tem misericórdia e piedade de nós desde quando nós fazemos com que isso seja verdadeiro. Nós precisamos viver no meio de conversão todos os dias de nossas vidas. Nós precisamos acreditar no amor de Deus. Deixa de ser covarde. Deus vai ser Deus independentemente de você existir ou não, de você acreditar ou não. Por favor, coloque o seu joelho no chão dobre. É momento de corezma, é momento de jejum, penitência e adoração ao nosso Senhor Jesus. Você precisa, nós precisamos acordar para a fé. Nós precisamos parar de causar esse terror. Imagina o Brasil parando, o mundo inteiro já está parando. Imagina o Brasil parando com 14 milhões de pessoas empregadas e você se prisiona dentro de casa com a falta de sua fé. Porque você acredita que você vai adquirir uma doença semeada por Satanás. Ele acha que Ele é algo, que Ele é maior. Não é não. Jesus é maior do que qualquer coisa. E Maria, autorizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pisa na cabeça do serpente. É a rainha da paz, a rainha dos exércitos. Para aquele que acredita, para aquele que crê. Existe aquele que ainda fala que Maria é uma simples mulher. Meu Deus, que felicidade de perder a oportunidade de ter uma mãe maravilhosa como ela. Que infelicidade é sua. Tudo de bom, que Deus te proteja. Reflita sobre tudo isso que eu estou falando. Você precisa refletir sobre isso. Tenha uma boa noite, uma boa terça-feira, e quarta-feira você possa estar aí no Novo Pensamento em relação a isso. Fica com Deus. Fica com Deus.